Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma correção de prova da ESA aqui no nosso canal. Hoje chego aqui com a correção da prova de 2012-2013, parte 1, semana que vem tem a parte 2. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora, bora lá começar. Tá bem legal essa prova, cara, essa prova tá muito maneira. Vamos começando aqui comigo. Deixa eu fazer aqui a divisória. Então, se você falou na playlist aqui que tem da ESA, né? Você vai ver a correção de todas as provas. Estamos fazendo em ordem decrescentes. Estamos começando hoje em 2012-2013. Pessoal, mas o mais importante é você entender que você, para resolver, a primeira coisa, você tem que aprender o método dos 50 para resolver as questões. O que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. É sério. Agora, vamos lá. Em uma turma, a média aritmética... Opa! Já resolvi 50%. Por quê? A questão é de média aritmética. Das notas é 7,5. Sabe-se que a média aritmética das notas das mulheres, então a média só das mulheres é 8, e das notas dos homens é 6. Vou sublinhando. Se o número de mulheres excede o de homens em 8, pode-se afirmar que o número total de alunos da turma é... Aí você... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que o número de mulheres excede o de homens em 8. Então, o que eu vou fazer malandramente? Mulher e homem. Vou botar de vermelho, que aí fica coloridinho, fica legal. Mulher... Deixa eu ajeitar aqui. Mulher e homem. A questão diz que o número de mulheres excede o de homens em 8. Então, se o homem é x, mulher é x mais 8. Como eu estou trabalhando com média, eu vou precisar do total também. Então, já vou deixar pronto aqui o total. O total é o número de homens mais o número de mulheres. x mais x, 2x mais 8. Então, o total é... Deixa eu ajeitar aqui. 2x mais 8. Ok? O total é 2x mais 8. Beleza? Agora, vamos pensar essa questão... Nós temos que pensar separadamente. Por quê? Quando eu calculo a média da turma toda... Como é que eu faço para achar a média da turma toda? Vou mostrar aqui para vocês. Média... Opa! Média... Da turma toda. A média da turma, como só tem homem e mulher, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar as notas das mulheres, mais somar a nota dos homens, e dividir pelo total de mulheres e homens. Correto ou não? Ou seja, o total de mulheres e homens é 2x mais 8. E aí, a hora que eu fizer isso, vai dar 7,5. Beleza? A média da turma é assim que eu calculo. Só que, para isso, nós precisamos encontrar a soma das mulheres, da nota das mulheres, e a soma da nota dos homens. Mas, Renato, como é que eu vou fazer para encontrar isso? Vem comigo. E agora que eu entro. Vem comigo. devagarzinho. Qual é a nota das mulheres? Então, a média das mulheres. Vou botar aqui. Média das mulheres. Média das mulheres. A média das mulheres, galera, como é que eu faço para achar a média das mulheres? Eu somo a nota de todas as mulheres, divido pela quantidade de mulheres, que é x mais 8, e aí isso vai gerar 8. Concorda comigo? Porque a média delas foi 8. E aí eu vou resolver. Apareceu a soma das mulheres aí. Aqui fica 1. Multiplica cruzado. Soma das mulheres vezes 1 é a soma das mulheres. 8 vezes x mais 8, galera, muito cuidado, porque dá 8x mais 64. Beleza? Então, eu sei que a soma das mulheres é 8x mais 64. Tudo bem? 8x mais 64. Só para você ter aqui 8 vezes x mais 8. Está bom? Distribui aqui. Pluft. Pluft. 8 vezes x dá 8x. 8 vezes 8 dá 64. Por isso que ficou. Tudo bem? Agora eu vou fazer o mesmo processo. Só ter paciência nessa questão. É uma questão um pouquinho mais trabalhosa, mas se você tiver paciência, você vai ver. E nas provas anteriores já caíram questões assim. Está bom? Fica ligado. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer a média dos homens. tá? Deixa eu apagar aqui. Média dos homens. Zero trauma. Média dos homens. Vou fazer aqui a divisória. Como é que vai ficar a média dos homens? Galera, eu vou somar todos os homens. Vou dividir pela quantidade de homens que é x e isso vai dar 6. porque eu dava 6 ali, né? Aí faço a mesma coisa. Coloco 1 aqui embaixo e cruzo. Então, eu vou ter que a soma dos homens é igual a 6x. Beleza? A soma dos homens é igual a 6x. Ok, ok? Agora, eu posso ir para a média da turma. Correto? Agora, eu posso ir para a média da turma. uma vez que eu tenho eu sei a soma dos homens e a soma das mulheres eu posso ir para a média da turma. Soma das mulheres é 8x mais 64. Então, vai ficar 8x mais 64, né? Soma das mulheres aqui, ó. mais a soma dos homens mais a soma dos homens que é 6x sobre o total que é 2x mais 8 isso tudo tem que dar 7,5. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar 1 aqui embaixo, né? Colocar 1 aqui embaixo, beleza? E vou multiplicar a cruzada. 7,5 ó, a conta é essa aqui, ó. 7,5 opa, 7,5 vezes 2x mais 8 a conta é essa. 7,5 vezes 2x dá 15x vou deixar aqui, ó. Mais 7,5 vezes 8 quanto é que dá 7,5 vezes 8? Vai dar um número inteiro mais 60 é igual 8x x mais 6x dá 14x mais 14x mais 64, beleza? O que tem x de um lado e o que não tem do outro aí vai ficar assim, ó, bem devagar para você entender 15x menos 14x igual 64 menos 60 beleza? Vou deixar só a tela aqui. É 15x menos 14x dá x 64 menos 60 dá 4. Então, qual é o valor do x aí, galera? O valor do x é 4. Tudo bem? Esse é o valor do x, 4. Agora, ele quer o total de alunos da turma, ou seja, eu tenho que homens que é x são 4 homens são 4 e mulheres que é x mais 8 vai dar 4 mais 8 4 mais 8 que é 12. Agora, o total de alunos total, né? Só eu somar 4 mais 12 vai dar quanto? Total 16 morreu. Tá aí o gabarito. Qual é a resposta? Letra D de dado marca o V da vitória letra D é minha resposta. Show de bola? Zero trauma? Dá trabalho essa questão? Dá trabalho mas a receita é de bolo. Uma vez que tu entendeu tu faz. Deixa eu beber uma água aqui garrafinha pequena tu não tá vendo agora, né? Tu vai escutar aí a parada, tá? Deixa eu botar mais pra cá. Aí tu escutou aí um pouco mas deixa eu tirar aqui agora acho que eu não escuto não tá? Beber água Bora Vamos lá Bora pra próxima Gole o choro, meus irmãos e vamos pra próxima Bora lá Próxima questão diz o que pra gente? O que ela diz pra gente a próxima questão? Vem comigo Opa Condição de perpendicularismo de duas retas Vamos lá comigo aqui vou aparecer de novo Vem comigo Para que as equações para que as retas de equações então elas aqui sejam perpendiculares deve-se ter Galera primeiro você tem que saber a condição pra duas retas serem perpendiculares A condição é que o produto dos coeficientes angulares tem que ser menos 1 ou seja m1 vezes m2 é igual a menos 1 tá? A condição é essa o produto dos coeficientes angulares tem que ser menos 1 só que os coeficientes angulares das retas eles tem que estar na forma vamos dizer reduzida o y do lado de cá a primeira é 2x menos ky igual a 3 a primeira é assim então vou deixar só o y do lado de cá vai ficar menos ky igual a menos 2x mais 3 como ali tá menos ky eu já multiplico geral por menos 1 que eu tenho que estar mais ali com y então vai ficar ky igual a 2x menos 3 né o k vai tá multiplicando vai pra lá dividindo aí qual é o bizu que eu tenho pra te dar sempre que tu tiver numa questão que tá trabalhando com os coeficientes angulares você bota aqui assim ó 2x sobre k menos 3 sobre k porque dá no mesmo de você botar 2x menos 3 sobre k só que você vai precisar do coeficiente angular então tu bota o k em cima dos dois tá bom fica mais fácil daí você vê que m1 o coeficiente angular aqui que o coeficiente angular é o número que tá com a letra x é o que qual o número que tá 2 sobre k então m1 é 2 sobre k sempre faça isso tá bom tem que colocar na forma reduzida aí do y do lado de cá a outra é 3x mais 4y igual a 1 aí deixar só o y de um lado tá então vai ficar assim ó vai ficar aí a nossa brincadeira vai ficar assim ó 4y igual a menos 3x mais 1 beleza 4 tá multiplicando vai pra lá dividindo então vai ficar malandragem qual é a malandragem quando eu tô procurando menos 3x sobre 4 mais 1 sobre 4 beleza então quem é m2 aqui que é o coeficiente angular 2 quem é só o número tem que pegar o menos também tá abençoado menos 3 quartos beleza m2 é menos 3 quartos show de bola agora o que que eu vou fazer agora eu sei que o produto entre eles tem que ser menos 1 né aí eu vou multiplicar os dois ó 2 sobre k vezes entre parênteses pra não confundir menos 3 quartos isso tem que ser igual a menos 1 tá legal e aí eu posso passar o facão aqui meu irmão posso passar o facão vai embora 1 e 2 né aí eu fico com menos 3 menos 3 sobre 2k igual a menos 1 beleza coloco 1 aqui embaixo multiplica cruzado vai ficar menos 1 vezes 2k menos 2k menos 3 vezes 1 dá menos 3 já multiplico logo por menos 1 geral por quê? porque eu não quero menos k eu quero k beleza sempre tiver menos do lado de lá com a letra multiplica geral por menos 1 logo e o 2 está multiplicando vai vir dividindo então qual o valor do k aí galera o valor do k é 3 meses morreu qual o valor do k fala pra mim 3 meses qual o gabarito letra a marca aí o v da vitória zero trauma zero trauma zero trauma matamos mais 1 aí show vamos pra próxima próxima questão opa isso daqui é legal também tudo é legal Renato? não tem que ser tu não quer ser sargento do exército? tudo tem que ser legal então vamos embora para de reclamar tem duas opções na vida ficar reclamando e não alcançar teu objetivo ou engolir o choro ver a solução do problema e ir atrás do objetivo vamos lá eu vou atrás do objetivo então vamos embora um terreno de forma triangular tem frentes de 20 metros e 40 metros em ruas que formam entre si um ângulo de 60 graus coisa linda admitindo-se raiz de 3 igual a 1,7 a medida do perímetro do terreno em metros é meu Deus eu não sei calma amor olha pra cá aqui está a rua 1 a rua 2 vai formar um triângulo esse cara aqui vai valer 20 esse aqui vai valer 40 sendo que essas ruas formam um ângulo de 60 graus ele quer a medida desse triângulo tá? terreno em forma retangular ou seja aqui é x ele quer isso por que? ele quer o perímetro o que é o perímetro? é a soma de todos os lados então ele precisa encontrar aquele x ali tá legal? aí você caramba Renato como é que eu vou fazer isso? gente sempre sempre escuta o que eu vou te falar sempre que você tiver dois lados que estão juntos e o ângulo o ângulo entre dois lados ali escuta sempre que você tiver o ângulo entre dois lados ali e quiser o outro lado lei dos cossenos tá? o que é a lei dos cossenos? você vai lembrar disso daqui tu gosta de decorar a fórmula né? b, c, a aqui é o ângulo né? a teta ó o oposto ao quadrado a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado né? menos duas vezes calma aí b vezes c vezes o cosseno do ângulo ali delta beleza? é isso que tu tem que achar é isso que tu tem que achar ficou torto né? deixa eu botar foi estranho é isso que tu tem que achar tá bom? lei dos cossenos beleza? então como é que tu vai fazer aí galera? já ficou lindo o x né? x ao quadrado igual 1 ao quadrado 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado beleza? menos duas vezes o 20 vezes 40 vezes o cosseno de 60 beleza? o cosseno de 60 que é aquele ângulo ali agora bora lá meu irmão gole o choro deixa eu fazer a divisória aqui deixa eu fazer a divisória aqui pra ficar legal show então vamos lá vai ficar como essa brincadeira? x ao quadrado igual 20 ao quadrado é 400 40 ao quadrado dá 1600 beleza? menos duas vezes ó por que eu não vou fazer isso? olha a maldade 20 vezes 40 dá 800 cosseno de 60 é meio lembra? musiquinho 1, 2, 3 3, 2, 1 tudo sobre 2 cosseno de 60 é meio pegou a maldade? porque eu não multipliquei aqui o 2? por quê? agora eu venho aqui vai embora tiro de canhão nele vai embora e aí eu fico com x ao quadrado igual a 400 400 mais 1600 eu vou somar logo isso daí vai dar 2000 2000 menos 800 então eu fico com x ao quadrado que é igual a 1200 ok? ok? deixa eu apagar aqui que o igual ficou horrível x ao quadrado que é igual a 1200 potência vai para o outro lado raiz então x é raiz de 1200 meu Deus eu não sei tirar a raiz de 1200 galera tem várias formas eu gosto de fazer assim 1200 você vê que é 12 vezes 100 não é fácil de ver? que é 12 vezes 100 12 vezes 100 aí você tira a raiz de 12 e a raiz de 100 mas 12 não tem raiz não tem problema a raiz de 100 é 10 aí eu só fatoro 12 é mais fácil por 2 dá 6 por 2 dá 3 por 3 dá 1 se eu tiver 2 caras iguais sai fora da raiz se eu não tiver eu continuo então 2 raiz de 3 então fica 10 vou botar na ordem aqui 12 na real é 2 raiz de 3 tá? então vai ficar 2 raiz de 3 vezes 10 tá? eu vou trazer para cá para a gente continuar vou ter que trocar a raiz de 3 ele mandou considerar que é 1,7 então o x vai ficar 2 vezes 1,7 vezes 10 que vai dar galera isso daí vai dar 34 então o x ali vale 34 coisa linda esse é o valor do x 34 maravilha agora ele quer o perímetro como é que eu faço para achar o perímetro? a soma de todos os lados vai ser 20 mais 40 mais 34 que dá 94 beleza? qual o gabarito? letra A marca o V da vitória beleza? uma outra maneira de você tirar essa raiz quadrada de 1.200 é fatorando 1.200 cara olha aqui fatora 1.200 sem pena por 2 600 não é ruim também não por 2 vai dar 300 por 2 150 por 2 75 por 3 25 por 5 dá 5 e por 5 dá 1 aí de 2 em 2 cai fora da raiz 2 2 5 e o 3 continua 5 vezes 2 10 vezes 2 dá 20 raiz de 3 que é exatamente o que deu ali aí ficaria 20 raiz de 3 qual o valor de raiz de 3? 1,7 20 vezes 1,7 que dá o mesmo 34 beleza? dá a mesma coisa tá bom? dá a mesma coisa você pode fazer dessas duas formas deixa eu ficar o braço aqui beleza bora que bora então bora pro próximo ó mais uma questão de média não a mesma prova duas questões de média vamos lá a média aritmética de N números é 29 retirando-se o número 12 a média aumenta para 30 podemos afirmar que N é ai meu Deus então vamos lá mesma ideia do soma como é que eu faço para achar a soma dos N números de N números eu somo esses N números divido por N dá 29 mesmo processo já fica com esse processo na mente tá bom? então vamos lá média dos N de N média de N números né? média de N números como é que eu faço? eu somo os N números divido por N e isso vai dar 29 beleza? coloco 1 aqui embaixo multiplico cruzado soma dos N vezes 1 é soma dos N 29 vezes N é 29N tudo bem? agora eu vou fazer vou encontrar a média tirando o 12 retirando o 12 retirando o 12 pô cara como é que eu faço para achar? vou somar eu vou somar os novos números dividir e tal mas olha só usando a soma dos N eu posso fazer posso dizer que para eu achar a nova média retirando 12 eu pego a soma dos N números menos o 12 que foi ele que saiu e divido por N menos 1 aí isso vai dar 30 ué não entendi o N menos 1 ué tu não tirou um número? então o total era N ficou N menos 1 agora porque eu fiz soma dos N menos 12 gente por quê? os números vão continuar sendo os mesmos o único que vai sair o 12 então eu faço soma dos N menos 12 igual a 30 vou multiplicar a cruzada aqui vai ficar 30N menos 30 igual 30N menos 30 por quê? 30 vezes N menos 1 aqui ó guerreiro ó 30 vezes N menos 1 isso daí distribui ó 30N 30N menos 30 beleza? 30N menos 30 igual soma dos N quanto é que é a soma dos N? 29N menos 2 olha que legal já cai direto né? soma dos N ó já vou botar aqui que isso daqui vale 29N correto? vale isso achei ali em cima o que tem N do lado que não tem do outro 30N menos 29N igual a 30 menos 12 então N vale 18 30 menos 12 dá 18 morreu qual o valor do N? 18 marco o V da vitória letra F show? maravilha pega essa maldade soma dos N trabalha com a soma dos N soma dos N menos 12 até menos trabalhosa essa bora para a próxima ó questãozinha maneira também se liga deixa eu ver aqui chegou mensagem aqui tá nada importante vamos lá se liga lembrando que a correção de todas essas provas vocês tem acesso também no nosso curso da ESA tá um par de corturnos custa na loja só fardas 21 reais mais barato que na loja Selva Brasil tá 21 reais mais barato o gerente da loja Selva Brasil observando essa diferença oferece um desconto de 15% para que o seu preço iguale o do seu concorrente seu preço iguale o do seu concorrente o preço do par de corturnos em reais da loja só fardas é um número cuja soma dos algarismos ó ele quer a soma dos algarismos do cara muito cuidado ai meu Deus como é que eu vou fazer primeira coisa para de ser nervoso sargento não dá vem comigo vou botar aqui só fardas deixa eu ver aqui só fardas e aqui Selva Brasil tá só fardas e Selva Brasil ele diz que a só fardas é 21 reais mais barato que na selva então a selva é x só fardas é x menos 21 ok ok a selva é x só fardas é x menos 21 acabou x e x menos 21 ai ele fala que quando ele dá um desconto ele pega esse valor da selva Brasil e tira 15% dá um desconto de 15% o valor fica igual ou seja qual é a única coisa que vai variar é o 21 não é? que é a diferença entre eles o que eu consigo concluir daí? que 21 representa 15% do valor normal por que galera? quando eu tiro 15% dá os valores ficam iguais ou seja se eu tirar 21 os valores ficam iguais não ficam? então 21 é 15% daí x é 100 acabou a regra de 3 x é 100 morreu multiplica cruzado por favor olha que legal 15 vezes x dá o que galera? 15 x 21 vezes 10 dá o que? 2.100 15 está multiplicando vai para lá o que gente? dividindo 2.100 divididos por 15 quanto dá? 2.100 dividido por 15 dá 140 se não me engano isso aí 140 então o valor de x é 140 mas calma essa não é a resposta por que? ele pediu o valor da só fardas vamos achar o valor da só fardas olha que legal vamos achar o valor aqui da só fardas a só fardas meu povo lindo é os 140 menos 21 então a só farda vai ser 140 menos 21 que dá 119 então esse é o valor da só fardas mas Renato não tem essa resposta agradece a Deus guerreiro por que? ele quer o que ele quer na real? ele não quer o valor ele quer a soma dos algarismos vou botar aqui soma dos algarismos é isso que ele quer soma dos algarismos que ele quer acabou agora eu vou somar o 1 com 1 com 9 isso que é a soma dos algarismos ou seja quanto dá esse? dá 11 morreu qual é o gabarito? letra B marca o V da vitória letra B show? pegou a visão? que o que vai mudar para fazer ser igual é o 21 e aí ele representa 15% do valor normal beleza? do valor da selva show? zero trauma zero trauma zero trauma maravilha então vamos lá próxima ó três amigos Abel, Bruno e Carlos juntos possuem um total de 555 figurinhas esse é o total sabe-se que Abel possui o triplo de Bruno menos 25 figurinhas ó e que Bruno possui o dobro de Carlos mais 10 figurinhas legal desses amigos o que possui mais tem ai meu Deus o que possui mais aí você nesse momento deve estar meu Deus como é que eu vou fazer isso eu não sei calma respira fundo sargento assim que tu vai se dar bem na selva cabeça de gelo lá qual é o total galera? 555 esse é o total beleza? e aí qual é o bizu que eu vou te dar aqui? sempre que eu te der o problema te der um monte de informação jogando um no outro o que que você vai fazer malandramente? você vai armar assim ó Abel Bruno e Carlos e Carlos por que você vai armar assim? porque toda vez que acontecer de um dar a informação de um dentro do outro vocês vão conseguir colocar em função de uma letra só isso vai facilitar a tua vida absurdamente vamos lá Abel Abel possui o triplo de Bruno menos 25 então Abel é o triplo do Bruno menos 25 e que Bruno possui o dobro de Carlos mais 10 então o que que eu vou fazer malandramente? eu vou botar que o Carlos é x por que? porque o Bruno tem o dobro dele mais 10 então o Bruno vai ser 2x mais 10 eu tenho que escolher alguém pra ser x quem eu escolho pra ser x? quem tá com menos informações então o Carlos foi x 2x mais 10 beleza? então de novo o Carlos vai ser x o Bruno vai ser 2x mais 10 por que? é o dobro de Carlos mais 10 e o Abel é o triplo de Bruno menos 25 então o Abel vai ser triplo de Bruno que é 2x mais 10 menos 25 triplo de Bruno Bruno menos 25 multiplica aqui Pluft Pluft 3 vezes 2x dá 6x 3 vezes 30 dá 3 vezes 10 dá 30 menos 25 então isso daí vai ficar 6x mais 5 beleza? 6x mais 5 por que 6x mais 5? porque 30 menos 25 é 5 beleza? agora como é que você resolve isso? o total é a soma de todo mundo então a hora que tu somar 6x mais 5 com 2x mais 10 com x tem que dar 5, 5, 5 tá legal? vou botar essa conta aqui pra tu não ficar chorando 6x não entendi 6x mais 5 tá? mais 2x mais 10 6x mais x isso daí tem que dar 555 beleza? aí eu somo x com x 6 8 9 então vem comigo 9x mais 15 igual a 5 5 5 15 tá somando vai pra lá diminuindo então vai ficar 5 5 5 menos 15 quanto é 5 5 5 menos 15? 540 beleza? então 9x é igual a 540 eu vou trazer pra cá 9 tá multiplicando vai pra lá o que gente? dividindo tá bom? 9 tá multiplicando vai pra lá dividindo vai, vai, vai tá aqui parou eita eita ferro maluco 9 tá multiplicando vai pra lá dividindo vou trazer pra cá tá vou fazer melhor vou fazer a divisória logo depois eu então o x vai ser 540 divididos por 9 tudo bem? daí o valor de x é sessentão show? 60 esse é o valor de x 60 achei o valor de x que é 60 agora pessoal ele quer o maior o maior vai ser quem? o 6x mais 5 que eu vou multiplicar por um número maior então quem tiver mais figurinhas é 6x mais 5 então vai ser 6 vezes 60 mais 5 que vai dar 365 porque 6 vezes 60 é 360 mais 5 365 marco o V da vitória letra B de bola tá aí 365 show? zero trauma zero trauma zero trauma tranquilo, né? maravilha agora vamos pra próxima próxima questão opa legal vou fazer a divisória aqui bora lá um quadrado ABCD está contido completamente no primeiro quadrante do sistema cartesiano os pontos A51 P83 são vértices consecutivos desse quadrado a distância entre o ponto A e o vértice C oposto a ele é A aí você meu Deus calma vamos fazer um desenho aqui só pra ilustrar pra você se liga eita tá difícil x y beleza aí tem o ponto A 51 fazer aqui 5 1 ao ponto A tá tem o ponto B que é 8 3 beleza tá mais pra frente 8 aqui é o ponto B aí o quadrado ele tá todo aqui dentro né então aqui ele vai vir pra cá o quadrado vai ser algo desse tipo aqui tá como ele quer a distância do ponto A ao ponto C o ponto C tá aqui e o ponto D tá aqui tudo bem ele quer a distância do ponto A ao ponto C ele quer isso aqui isso aqui churibola que é isso aqui esse daqui que é o meu x tá que é a minha resposta beleza e repare ele quer a diagonal do quadrado velho eu tenho que achar o lado do quadrado na real tá porque a hora que eu achar o lado desse quadrado é só multiplicar por raiz de 2 a diagonal do quadrado é lá do raiz de 2 tem que estar no sangue guerreiro e aí tu pode usar a distância entre 2 pontos cara eu vou fazer isso por geometria plana eu não sou muito fã de geometria analítica então eu vou fazer por plana tá vendo aqui esse triângulo tá que é a mesma coisa que a geometria analítica vem daqui desse triângulo aqui vale 3 e aqui vale 2 ué por que Renato aqui vale 3 e aqui vale 2 ué aqui vale 8 aqui vale 5 8 menos 5 é 3 aqui vale 3 aqui vale 1 aqui vale 2 né é um quadrado eu vou fazer por plana tá bom se você fizer a distância entre 2 pontos é a mesma coisa agora pra eu chegar nesse valor aqui que eu vou chamar de y que é o lado do quadrado né eu vou chamar de l né é o lado do quadrado deixa eu apagar isso aqui chamar de l pra eu chegar o l aqui galera vou botar de laranja o l eu vou ter que jogar pitágoras aí vai ficar l ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado não é isso? por que? é triângulo retângulo então l ao quadrado é 9 mais 4 l ao quadrado é igual a 13 daí o valor de l é raiz de 13 show? esse é o valor de l raiz de 13 esse é o valor do l raiz de 13 beleza? então aqui o l vale raiz de 13 logo pra eu encontrar o valor do x ali é só eu fazer lado raiz de 2 porque é diagonal ao quadrado então qual é o lado? raiz de 13 vezes raiz de 2 olha que simples raiz de 13 vezes raiz de 2 ficou raiz de 26 porque o índice é o mesmo então raiz de 26 tá aí então qual é o valor aqui? raiz de 26 qual é o meu gabarito? letra E é de eu vou ser sargento do exército beleza? ó vocês precisam tá com a base em dia então coloquei aqui na descrição o link pra você assistir a playlist matemática básica pra passar um curso gratuito pra você arrebentar tá bom? letra E show? maravilha? vamos próximo vamos lá um tanque subterrâneo tem a forma de um cone invertido sublinhar né tem um cone invertido esse tanque está completamente cheio com 8 decímetros cúbicos de água e 56 decímetros cúbicos de petróleo petróleo e água não se misturam ficando o petróleo na parte superior então o petróleo tá na parte deixa eu sublinhar isso aqui então nosso querido petróleo está na parte superior o tanque e a água do tanque e a água na parte inferior sabendo-se que o tanque tem 12 metros de profundidade a altura da camada de petróleo aqui é a altura da camada de petróleo aí você ai meu Deus galera questãozinha manjada olha pra cá aqui está o cone invertido aqui está o cone invertido beleza o cone invertido está aqui e ai você tem água e petróleo vou fazer aqui a água bate aqui vai ter que bater aqui água e petróleo petróleo é a parte de cima aqui em cima é petróleo vou botar aqui que aqui é petróleo beleza de azul petróleo petróleo 56 decímetros cúbicos essa parte de cima e a parte de baixo é a água que são 8 decímetros cúbicos beleza e eu sei também que a altura dele é 12 galera se liga a altura é 12 se liga se liga se liga se liga se liga se liga nessa parada pra você não errar isso cara por que pra você não errar isso cara vai direto vai direto vai direto vai direto não se erra não se fica preso você quer a altura da camada do petróleo você quer daqui até aqui de verde só que você não vai conseguir achar isso direto então primeiro você vai ter que encontrar aqui embaixo que eu vou chamar de x por que eu vou ter que encontrar aqui embaixo por que galera se eu tenho os volumes de dois cones que são semelhantes que estão paralelos no caso pode se falar que são semelhantes vamos dizer assim logo eles são proporcionais eu tenho uma relação que diz o volume do cone maior na a relação que diz o que a relação que você tem que ter na mente porque cai o tempo todo o volume do maior sobre o volume do menor é igual o cubo da razão entre as alturas da razão de semelhança vai ser o cubo de h sobre h é o cubo então repara cone na real é o grande e o pequeno o petróleo não está dentro de um cone o petróleo é a parte do cone do tronco do cone essas coisas mas não vem ao caso é só você saber disso tá então é isso que vocês tem que ficar ligados aí o que tem que prova da essa tem que estar com isso daqui de essa relação então vamos lá qual o volume vamos substituir volume da maior vou substituir cada um aqui passo a passo volume do maior cone 56 mais 8 tá bom porque é tudo volume de tudo 64 volume do menor galera vou fazer passo a passo para você entender volume do menor vai ser 8 altura do maior é 12 e altura do menor é x agora é só jogar na relação volume do maior 64 vai estar para o volume do menor que é 8 assim como altura do maior 12 vai estar para o menor que é x isso tudo ao cubo acabou vai fazer a questão zero trauma não precisa se estressar então se liga nessa razão de semelhança a razão de semelhança dos volumes é o cubo da razão de semelhança das alturas de qualquer dos raios é sempre assim tá bom e 8 não se estressa 64 dividido por 8 dá 8 12 ao cubo dá 1728 tá sobre x ao cubo dá x ao cubo aí o que eu faço aqui coloco 1 aqui e multiplico cruzado então vamos lá 8 vezes x ao cubo dá 8x ao cubo 1728 vezes 1 dá 1728 8 tá multiplicando vai pra lá o que galera dividindo então fica 1728 divididos por 8 que dá 216 e aí potência vai pro outro lado a raiz então x fica sendo ai meu pescoço vamos lá vai 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 x fica sendo igual a raiz cúbica de 216 e a raiz cúbica deixa eu ver se estou na frente não e a raiz cúbica de 216 dá 6 porque como é que tira a raiz cúbica galera você pode pensar que 6 ao cubo é 216 ou fatoral 216 se você fatoral 216 eu te ensinei agora você vai ver que vai dar 6 pegando de 3 e 3 então qual é o meu gabarito letra é de eu vou ser sargento do exército cara agora essa relação aqui vocês tem que levar porque cai o tempo todo em tudo quanto é prova essa relação tem que estar em dia eu separei os elementos meti bronca zero talma e se você seguir meu irmão tudo que eu te ensinei aqui você vai conseguir resultado igual o da Ana Paula boa tarde professores há pouco tempo comecei a fazer concurso eu tinha dificuldade de matemática foi aí que vocês entraram na minha vida e tudo mudou vocês nasceram para ensinar que Deus abençoe vocês grandemente das 10 questões acertei 9 por descuido meu para cima deles grata Ana Paula tá aí então se você seguir o método é isso que vai acontecer com você você vai mandar muito bem e aqui galera é o nosso curso da ESA no nosso curso da ESA você tem toda a teoria de matemática focada mais 4 bônus e é legal o nosso curso porque ao final de cada teoria você tem um estudo dirigido com 20 questões resolvidas 20 eu vou falar 10 mas eu acho que tem 20 já tá em 20 tá por exemplo você acabou de fazer áreas áreas pum acabou de fazer áreas beleza acabei de fazer áreas vai ter lá um pdf que tu vai poder baixar de estudo dirigido tá além disso tem a correção de todas as provas que essas correções vão pra lá tem simulado tem muita coisa faz uma coisa clica aqui embaixo no link tá que tá aqui embaixo assiste uma aula do próprio curso veja todos os casos de sucesso e esses 4 bônus que nós preparamos pra vocês e o melhor hoje tá com mega desconto tá tá com desconto enorme lá beleza então clica lá não perde essa oportunidade dá tempo já passou da hora de você começar a se preparar tá ah por quanto tempo eu posso acessar por um ano ou seja se não for dessa vez ano que vem você continua com o curso tá bom vamos lá as redes sociais estão aqui as minhas aqui tá as do matemática pra passar segue lá no instagram que quarta-feira 6 do 5 eu vou fazer uma live de probabilidade no instagram às 22 22 eu vou fazer essa live então segue lá meu irmão tá bom segue lá e a mensagem se você não está disposto a arriscar esteja disposto a uma vida comum cara se tu não arriscar estudar se dedicar pra ser sargento e realizar teu sonho não adianta reclamar pela vida comum que tu vai ter então vambora selva brasil acima de tudo vamos quebrar tudo na prova da ESA show galera muito obrigado semana que vem tamo de volta aí com a parte 2 da correção dessa prova espero que vocês tenham gostado deixa aqui no comentário se você gostou como é que foi aí a sua experiência valeu galera um grande beijo até a próxima tchau tchau tchau